Uma coisa que eu queria voltar pra, falando de podcast, que a gente fez esse grande parêntese aqui, é a Globo entrou pesado, né? Nos podcasts chegaram a ver? Sério não, eu não vi. O grupo Globo pegou vários podcasts da galera, alguns que estão no Spotify também, agora estão na Globo. Vamos pra lá. Lembra do, vocês devem conhecer, não sei se conhecem o Projeto Humanos, que é do Ivan Mizanzuki, sabe quem que é? Não, não. Ele tem várias temporadas e ele sempre fala sobre casos reais, de coisas que aconteceram, fatos históricos, e um dos que pegou agora, que fez um grande sucesso, é o do caso Evandro, que foi a temporada, que o Evandro é um menino que foi morto no... é um menino que desapareceu, na verdade. Ele é o da Atena dos Podcasts. Numa cidade... não, 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 não. Por favor, é um trabalho impressionante, assim. Tem tipo... são 36 episódios, 35 episódios da temporada. No podcast, falando, e agora vamos para o comandante Amilto. O comandante Amilto. E o cara vai... O policial para a mão. Fica fazendo um barulho de helicóptero. Meu Deus do céu. Eu não sabia disso que a Globo tinha investido. A Globo chegou pesado, assim. E aí esse... A Globo quer tudo, né, mano? Ganância do caralho. E aí agora... Vem em Globo. Vem em Globo. Vem em nós também. Não, será? Será que se a Globo chegasse, por exemplo, aqui, eu percebo que vocês têm uma liberdade do caralho. Não, não tem como. É que esse retardado do nosso diretor só vê grande. A vida dele é movida a dinheiro. Um milhão. Você não... Tamo na Globo. Um milhão, pode parar. É, não. Isso que eu ia falar com vocês. Se chegar um grupo grande, assim, tipo, ah, mano, vocês vão ter o canhão da Globo para divulgar. Não, tá chegando uma negociação agora. Chegou a negociação, não vou falar nada, mas de uma grande... Empresa. Plataforma. Querendo chegar a pagar mensal muito foda para a gente e quer que a gente meio que seja exclusivo lá. Falei, mano, não vou sair do YouTube. Calma aí, né? Não compensa. A liberdade não tem preço, cara. É, às vezes você olha, nossa, vamos ficar milionário, mas tipo, mano, e a identidade do bagulho que a gente está lutando tanto para criar aí? É aí que eu queria chegar, porque vocês acham que, por exemplo, não que seja só a Globo, mas essa plataforma, um Spotify da vida, sei lá, que quer a exclusividade de vocês e tal, vocês acham que vocês perderiam não só a identidade, mas tipo assim, vocês teriam um pouco da liberdade de vocês também, vocês se sentiriam sem liberdade para fazer o que vocês fazem hoje ou não? Mano, se for uma exclusividade com uma coisa grande, por exemplo, assim, que nem o Joe Rogan, o Spotify comprou. Sim. 100 milhões. Se o Spotify quer comprar e faz que nem o Joe Rogan, que vai ter vídeo do mesmo jeito, vão para lá, só que vai ser do mesmo jeito. Tá, entendi. Só que não tem problema, porque eu estou em uma plataforma grande. Sim. Se o YouTube quer, ó, prioridade para vocês não ir para a Twitch, ou a Twitch quer prioridade para vocês não ficarem mais no YouTube, aí tem que rolar uma grana, mas agora se exclusividade para ir para uma, sei lá, um bagulho que ninguém conhece, acho que é muito ruim, mano. Ah, sim. Apesar da grana, né? É, porque é muito ruim. Não vai adiantar nada. Mano, eu já fiz, que nem eu fazia lives. Onde rola live e é foda, é na Twitch, eu fui fazer no Facebook. O público de live não está lá. Então, mesmo eu tendo, posso ser o Justin Bieber fazendo live no Facebook. Não vai ser se ele fizesse na Twitch, entendeu? Então, se o YouTube quer exclusividade, pô, da hora, vambora. O Spotify, pô, da hora, vambora. É onde rola mesmo. Agora outro negócio que existe. E não pode ter essa falta de liberdade, ou eles quererem interferir no conteúdo, porque foi o conteúdo de vocês que interessou para eles. Não é, não, não pode. Mas, como que é Globo? O que que a Globo vai... Ela só é dona dos... Vai comprar os podcasts, certo. É, eles estão... Acabou a Rádio Globo, fechou, né? É, eles estão vendo... Fechou a Rádio Globo, então pode ser o... Eles estão vendo o futuro, né? Tipo, é o podcast, tá ligado? Então, eles pegaram vários podcasts e aí estão fazendo... Tipo, os podcasts estão sendo... Eu não sei se agora vai ter alguma exclusividade daqui pra frente com o Globoplay. Eu não sei como que é. Entendeu? Pode ser que futuramente tenha alguma coisa no Globoplay. Mas, por enquanto, eles estão pegando vários podcasts desse e agregando a família, vamos dizer, do Grupo Globo. Porque já tem, né? Alguns podcasts da Globo já tem. Tem um da Renata Lopretti, que é... Ele é diário, é o assunto. Então, são episódios de meia hora que todo dia de manhã sai e aí fala dos assuntos do dia, que basicamente é pandemia e política que tá arrumando agora. E é meio que aconteceu nos rádios, nos programas de rádio. A Renata Lopretti é a que apresenta o jornal da Globo, aquela que tem o cabelo curtinho. Ela não. Não é curiosia. Ela não. Só tem um exclusivo do Big Brother, tem vários bem segmentados, assim. Tem do Globo Esportes, tem, cada um tem. Mas acho que o podcast da Globo vai bem, que eu tava dando uma olhada. Tem uns que são bem anqueados, mano. São, são bons. Porque esse, por exemplo, que eu falei do Ivan Mizanzuki, ele tem... O assunto é o oitavo do Spotify. É, então. E esse do Mizanzuki, tipo assim, tá passando, por exemplo, passa um comercial na hora do almoço. E aí a Globo fez, criou um anúncio, um comercial de TV falando sobre os podcasts do Grupo Globo. E aí passa um trechinho de cada um. Então passa, tipo, toda a galera que a Globo pegou, mano, você tá na Globo na hora do jornal hoje. Tipo, duas da tarde, assim. Do caralho. Entendeu? Mas será que ela ia pegar uns podcasts retardados igual os nossos? Não, pega. É, então. Esse que é o problema. Tem um... Você acha que você me atrapalha aqui? Gratuito. É isso, é isso. É isso aqui. Então o nosso objetivo é fazer isso aqui não andar. É. 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 É.